Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Agora eu estou indo novamente para a cidade de Jail Que lá eu vou encontrar o Niccolo O Niccolo está nessa área aqui do lado E eu vou falar com ele agora Bem, nós nos encontramos novamente Eu tenho muitas coisas para vender Watts deve estar em necessidade de materiais agora O segredo das vendas é sinceridade Venha comigo até as Lucan Mines Todos os itens vêm com um sorriso grátis na entrega da sua verdade E é isso aí A parte 4 dos negócios estranhos do Niccolo Essa é uma missão bem tranquila Tranquila Pode ser tranquila, pode ser conturbada O que que acontece Sabe a primeira missão de desaparecimento daquele bicho O Dildo É, então ele Amigo da capela lá Que tem, ou do capela, não sei Enfim, é um macaco e um aleijado Que parece um idoso Que odeia a vida É, então A primeira vez que ele some No fim das contas Você tampa na mão com alguma coisa E te dão esse Gator Skin Esse item vai ser utilizado agora Então pra você ver o tempo que demora pra poder utilizar esse item Esse é um item muito importante Se você não tiver Ei, olá Eu sou o caminhante Niccolo O empregador de sorrisos Bom, Niccolo, é Eu estou bem ocupado agora Diferente de você Faça a coisa e meto ao pé Nós somos dois homens de negócios Eu entendo Aqui E aqui E aqui Ok, vou voltar depois Não sei se é sair e voltar Ou sair do mapa Pro mapa e voltar Olá Eu estou aqui pra coletar pagamento Pagamento? Pagamentos pelo Laurent Silver De 30 mil Que eu deixei aqui 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 E aqui Laurent Silver Onde? Eu não estou vendo nenhum É porque você usou tudo Sem nem perceber E isso serão 30 mil lucros O que você está falando? Eu não estou mentindo não Eu deixei Silver o suficiente Pra fazer um tanque Se você não pode pagar Então a gente vai ter que arrumar um jeito De resolver as coisas Espera Ok Mas no momento agora Eu não tenho o dinheiro suficiente Eu vou pegar algumas coisas Em troca de pagamento Então Tipo essas armas aqui Espera um momento Eu tenho bastante dinheiro Na minha carteira Mas eu não posso pagar Porque eu perdi ela Será que a gente não pode pensar Em um acordo? Eu preciso que você Me traga Gator Skin Então eu vou fazer Uma nova carteira E como fazer uma nova carteira Vai ajudar O que? Eu tinha 50 mil lucros Na minha carteira Assim que eu fizer Eu vou poder pagar Os seus 30 mil lucros Eu vou apenas pegar Essas armas e armaduras Espera Eu vou Acredite no Miraculoso Watch Eu vou fazer a carteira Do exatamente Mesmo tamanho E ainda vou pagar 10 mil extras Pelo Gator Skin Você está viajando muito Cala a boca Eu não vou ouvir você Até que você me traga Uma Gator Skin Tomara que esses 10 mil Vão pro meu bolso Porque sou eu que tenho Você trouxe a Gator Skin Certo? Dê pra mim Do Agora um dos Milagres do Watch Vá lá fora Porra Olha só a Nicolo Essa é Exatamente igual A carteira que eu perdi E agora eu vou te pagar Os 40 mil lucros Pelo Pela prata E pelo couro Mas que Não tem dinheiro nenhum Tolo Vocês dois Vocês pegaram ele Quando vocês me deram O Gator Skin Ladrões Ei Olha quem está falando Eu vou apenas pegar isso E isso aqui também E também isso aqui É uma forma de pagamento Eu vou voltar Quando você estiver Com poucos materiais Adeus Eu entendo Eu realmente Sou um tolo E foi isso a missão Uma missão Muito Muito rápida E agora como sempre Não posso deixar De passar em casa Para trocar ideia Com o meu cacto Cactito Olá Fala com ele Que velho e teimoso E é isso aí Vou finalizar o vídeo Por aqui Porque cada vídeo Tem uma missão Não importa se vai demorar Meia hora Ou se vai demorar Sete minutos Então até o próximo vídeo É nóis Tchau